Vamos somar estes dois numerais mistos. 2 e 5 trezeavos mais 7 e 6 trezeavos. A maneira como gosto de pensar nisto na minha cabeça é eu gosto de separar os numerais mistos na parte inteira e na parte fracionária. Podemos reescrever 2 e 5 trezeavos como 2 mais 5 sobre 13. Mais 5 sobre 13. Podemos escrever com este sinal de mais. E depois, 7 e 6 trezeavos podemos escrever como 7 mais 6 sobre 13. 6 sobre 13. Aquilo que fiz foi apenas reescrever isto, partindo os numerais mistos, separando as partes inteiras das partes fracionárias. Agora o que vou fazer é somar as partes inteiras. Então, este 2 mais este 7, somo estes dois e somo as partes fracionárias. Então, a isto vou somar os 5 trezeavos. 5 trezeavos mais os 6 trezeavos. 6 trezeavos. Se somarmos as partes inteiras, 2 mais 7 dá 9. E as partes fracionárias já têm o mesmo denominador neste problema. 5 trezeavos mais 6 trezeavos. O mesmo denominador. Obtemos 11 trezeavos. 5 mais 6 dá 11. 9 mais 11 sobre 13 é o mesmo que 9 e 11 trezeavos. E terminamos. O mesmo que 9